Olá pessoal, esse é um vídeo muito legal. Tenho certeza de que você vai gostar. Apresento o desenho a carvão. Acompanhe o gesto livre criando traços e formas cada vez mais densas para construir arte expressiva. E que seja o arcabouço deste tipo de arte. Agora, por sobre esses delineamentos livres, eu posso intuir objetos mais densos. Marco e defino espaços e busco proporções para redefinir as formas e seus volumes. O objetivo é abandonar a abstração e fazer emergir dentro da estrutura traçada. Novos elementos figurativos. O carvão é muito dócil para esse tipo de linguagem artística. Facilmente se molda a uma profusão de registros. As marcas não são borrados. Acompanhe o gesto livre. Acompanhe este tipo de arte. Tudo nasce de traços livres. Surgem elementos. Figuras. Elas. Nascem a partir de linhas. Trata-se de um jogo poético. E os elementos da composição saltam, para uma nova dimensão, o jogo da figura contra um fundo branco. Continuamos desenvolvendo os volumes em sucessivas camadas, reforçando os contrastes e sombras. Aqui já não há mais lembrança das primeiras linhas de origem. As três figuras mantêm uma expressão singular e, cada qual, parece concentrar nosso olhar. As figuras parecem indagar algo. As figuras parecem indagar algo. Nesse momento lembro dos grandes. Lembro dos mestres da história da arte. Eles sempre tinham questões a resolver em sua arte. E essas, três, são símbolos dessas questões. Que posso esperar? Para onde vou? Que devo fazer? Os pincéis secos ajudam a suavizar as áreas de transição. Nesse instante posso trazer um pouco de luz. Apenas utilizando uma borracha. Esse é o momento de retirar o excesso de sujidade da borracha. Essas figuras são estranhas. Não são realistas. Nunca ninguém viu. Andando por aí. Existem apenas na minha imaginação. São fruto de uma expressão artística. Portanto, podem ser como eu desejar. E esses cabelos? Estão na moda. Você gosta assim? Posso trazer luz aos cabelos. Risco com a ponta de uma borracha. Acho que ficou melhor. E tal? Aqui, definam melhor as mãos também com a borracha. Um pouco mais de realce nos elementos e sombras. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Esse tipo de arte deve conter muitas soluções estéticas e plásticas. E tais soluções dialogam com aquelas levantadas. Pelos grandes mestres da história da arte. Muito obrigado. Até logo! Muito bom! Curta o vídeo e compartilhe. Se quiser mandar sugestões. Por favor, deixe nos comentários. Também pode ver o meu Insta. Lá tem muita coisa legal. Um abraço. Até logo! E aí E aí Obrigado.